Olá pessoal, e hoje eu não vos contei, mas hoje vai ser um vlog muito especial. Eu estou assim vestida, super mega arranjadinha e hoje, para quem não sabe, é almoço barra de jantar de trabalho da Vanessa, então a Vanessa está agora a estacionar o carro e nós daqui a pouco vamos entrar na sala, eu hoje acordei às 10 da manhã, eu odeio, odeio, odeio acordar super cedo e por causa da Vanessa, tive que acordar às 10 da manhã, fazer esta maquilhagem e nós mesmo assim chegamos atrasadas, chegamos às 11h50, não, chegamos ao meio-dia e era suposto de chegar às 11h30. Temos aqui a nossa linda Vanessa a trocar de calçado. O que é que é? De quanto foi a conduzir? Pois, pronto, e olhem, eu estou com a minha bolsinha favorita que eu recebi no Natal da minha tia, estou com este top que é da Zara e com esta calça que é da Zara que me fica um bocado larga porque eu emagreci, então, yeah. Vamos agora entrar para vocês verem como é que esta, esta é bem super giro. Olhem o quão lindas nós estamos! Oh meu Deus, está a beijar-nos! Já tivemos a comer o nosso almoço... Vanessa! Não fui eu! O nosso almoço foi peixe com batata e estamos agora a aparecer a música e eu já fiz merda com a câmara. Não, é a Vanessa, olha! Clean-se! E pronto! O meu prato de carne está sujo! Ainda vamos ter mais comida? Claro! Isto foi tipo sopa, peixe, carne, pasto de mesa, né? Tinha aqueles talherzinhos assim ó, tan 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 tan... tan 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 tan... Agora só sobraram uns talheres de carne. Ah, e a minha ainda me sobrou colher porque eu não comi sopa, não é? Um básico, sabe que eu não como sopa, então sobrou o meu talher de sopa. E depois do peixinho veio este mini gelado super hiper mega ácido, mas é bom! Vamos! Agora é hora da carne com batata, arroz e castanha. E a sobremesa é isto! São duas bolas de gelado com chocolate por cima e ananás. Já agora, eu não vos mostrei ainda, não vos falei, mas eu não sei se lembram, eu no ano novo pintei o cabelo cor-de-rosa e isto é como ele está agora, ele está assim com um bocado de cor, mas já sem cor, olha aqui já está branco, aqui ainda está assim meio rosado. Mais uma lavagem de cabelo e sai. Para quem não sabe, aquelas tintas eram daquelas colorista que durou só uma semana, só foi mesmo para experimentar e para passar o ano novo de uma maneira diferente, com uma cor de cabelo diferente e já, por isso é que já está assim neste estado a sair. Estou super cheia, muito cheia, muito cheia, acho que não comi assim já há anos. Sinto-me grávida de comida, oh meu Deus! Ser grávida é super cansativo. Sinto-me grávida, oh meu Deus! Estou a brincar. Este bebê amanhã vai desaparecer por isso. Sinto-me grávida. Então, vamos voltar. Ok, agora lá fora vai dar o fogo e nós vamos lá fora agora ver o fogo! Eu juro que está desesperada! Já está! Já está muito bem! Já está muito ansioso! Estou engraçando. Acabei de chegar, estou de volta Vamos para casa Para casa Ei pessoal, já estou em casa Estou super cansada Comemos muito Dançámos muito, divertimos-nos muito E eu estou super cansada Passei o dia todo de salto alto Foi assim, vamos contar Eu levantei-me às 10 da manhã Às 10h50 a Vanessa já estava em minha casa Já estava vestida, estava a acabar de Pentear, maquilhar-me, etc Aquilo tudo só começou lá Para as duas, uma coisa assim Só às três aí começamos a comer Ainda tirei bastantes fotos que sou capaz de publicar No Instagram Ou mostro-a já aqui, não é? Pronto, foram pouquinhas Mas ficaram super giras Eu acho Espero que tenham gostado deste meu pequeno vlogzinho E pronto Mais uma vez, como podem ver do meu cabelo Já não sobrou nada Já nem sequer está a cor de rosa Está tipo Arrosado Está um branco arrosado Mas está cute na mesma Eu acho que está cute na mesma A cor vai saindo E Ele vai ficando assim Por isso, sim Depois no fim, como vocês viram Houve foguetes Sim Como vocês viram, eu gravei os foguetes Agora cheguei a casa E estou super cansada Por isso vou descansar um bocadinho Por isso, um grande beijinho E até o próximo vlogzinho Sim Parabéns que vocês tenham gostado dos meus vlogs Senão eu fico muito seteada Muito seteada Porque eu esforço muito, 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 muito Sim Tá bom? Prontinho Mua